Fala guys, beleza? Eu sou o Radiz e estamos aqui de volta para mais um vídeo como vocês estão. Ontem saiu uma entrevista com o Gavin Moore, que basicamente é o diretor criativo por trás do Demon's Souls Remake. E ele deu várias notícias boas, outras meio ruins aí, que são até bem animadoras algumas. E vamos comentar algumas dessas notícias aqui, vamos falar um pouquinho sobre elas, as informações que foram dadas, para vocês já saberem tudo ali sobre o jogo. E vamos falar do lado ruim também, de algumas delas, né? E se você quiser ter a chance de ganhar um PS5, acesse o primeiro link da descrição, leia ali as regras de participação e veja como você pode ganhar e quem sabe jogar um Demon's Souls boladão maravilhoso aí, logo perto do lançamento. Então, vambora para o vídeo. Eu falei lá no meu Twitter algumas coisas que foram faladas pelo Gavin, se você não me segue lá no Twitter inclusive, vai lá, é RadizPlaysUnderline, tá? Facinho o nome. Siga lá, a gente comentou um pouquinho, mas tem mais detalhes aqui, mais informações e que eu quero comentar e talvez especular algumas coisitas, mas, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa aqui que eu deixei na minha colinha maravilhosa é que a FromSoftware não está envolvida no projeto, tá? Ela meio que deu as bênçãos ali, né? Falou boa sorte, legal, faça. Porém, a decisão do projeto foi da Sony e não tem aparentemente nenhum funcionário da FromSoftware ali falando faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Não tem. Tá tudo por conta da Bluepoint. E guardem essa informação porque mais pra frente a gente vai voltar um pouquinho nela, num outro tópico, tá? Outra coisa que eu achei muito legal é o fato que eles vão melhorar a customização de personagem. A gente sabe que nunca foi muito forte da FromSoftware fazer customização de personagens. No 2 eu acho que é mais ou menos uma exceção, dá pra você fazer umas coisas legais lá. Mas, em geral, é bem fraco a customização da FromSoftware, embora tenha bastante coisinha que você possa mudar, os bonecos não ficam bonitos, sabe? Eles falaram que vão melhorar isso e não se sabe se vai ficar, oh meu Deus, que maravilha. Agora a gente vai ver, né? Se o problema realmente era da FromSoftware, vamos ver se a Bluepoint vai conseguir fazer uma modelagem legal de personagens aí. Pode ser algo esperançoso. Porém, sem, além disso, né? O que é muito legal é que você vai poder mudar a aparência desse personagem, tá? Então você vai poder, depois de criado, lá no Nexus, com uma quantia que você tiver de almas. E aí você vai, né, dar em troca, você vai poder salvar aquele present, aquele personagem, e aí criar uma outra forma e alterar. Então isso é muito legal, você vai poder alterar a sua aparência no meio do jogo. Porém, né, vamos pro próximo tópico aqui pra eu ir, voltar nesse aqui. Eles mudaram, né, o design de algumas coisas que os fãs não gostaram. Tipo o boss que foi mostrado aí, o filme Lurk. Eles mudaram um pouquinho algumas coisas. E então, quer dizer que eles estão ouvindo o que os fãs estão falando. E isso pode voltar ali no outro tópico. Por quê? A criação de personagens, o fato de você poder resetar a aparência do personagem é muito legal. Porém, de acordo com a entrevista, tudo indica que você não vai poder resetar os seus atributos. E que pra mim, eu acho que é mais importante do que você resetar a aparência de personagem. Então, não. Ao que tudo mostra na entrevista, você não vai poder criar um bagulho full força. E lá na metade do jogo que você quiser mudar pra mago, você vai e reseta. Igual você pode fazer no Dark Souls 3, por exemplo. Não. Você não vai poder fazer isso. E eu volto aqui e falo, ah, eu espero que a galera reclame um pouco disso. Porque pode ser que eles adicione no futuro, tá? Então, é uma esperança aí que a gente pode ter. Porque é algo bem legal pra você quiser modificar a build. Você precisa ficar criando personagens desde o início. É um bagulho muito chato, né? Então, espero que eles adicione. Mas a gente vai poder mudar a customização dos personagens. Isso é show. A tendência de mundo não vai ser alterada. Pra quem não sabe o que é a tendência de mundo. Com algumas ações que você fazia no jogo. Essa tendência ia pro branco ou pro black. E essa tendência, né? Quando ele ia pro pure white. Ela ia ficando... Por exemplo, você matava um chefe no jogo. Ela aumentava pro pure white. O jogo ficava mais fácil. Mas, em compensação, quando você descia e ia pro pure black. Você tinha mais dificuldade. Mas, em compensação, você tinha mais número de drops. Aparecem inimigos novos mais fortes. É algo que eu gosto no jogo. Mas isso era muito mal, tipo... Colocado ali. Não era apresentado pro jogador. O jogador não sabia que bagasse é essa. A não ser que você procurasse em fórum, sabe? E aqui eles falaram que agora eles melhoraram... Ali é a questão visual do menu. Ali que vai explicar um pouco mais sobre a tendência de mundo. Tá? Então, vai se manter a mesma estrutura. Mas os novos jogadores aí vão entender o que é isso. Que é muito complexo. Né? Não é uma coisa muito simples. Você não sabe o que muda. Quem que você matar vai mudar. O que vai acontecer. Então, é bom que eu deixe bem explicado. Porque isso pode ferrar bastante o seu jogo. Alguns bugs foram corrigidos. Que provavelmente corrigiram o bug de duplicar item. Que era clássico. Mas alguns bugs meme que eles chamam. Eles deixaram. Que eu acho que inclusive o ícone do cat ring, né? Do anel do gato. Que aparece aquele gatinho. Que provavelmente esqueceram de mudar o ícone. E deixaram o gatinho que era só pro desenvolvimento. Provavelmente aquilo vai continuar. E se continuar vai ser maravilhoso. Eles redublaram todo o jogo. Eles refizeram todas as músicas, né? Toda com a orquestra. Tudo ali certinho. Então, eles falaram que eles tentaram pegar o máximo, né? Porque tem alguns dubladores que provavelmente não trabalham mais. Pode ter falecido, não sei. Então, eles tentaram pegar o máximo daquele cast antigo. E colocar nesse jogo. É óbvio que provavelmente vão notar algumas mudanças na voz, né? Porque, pô, 2009. Mais de 10 anos depois. A voz de algumas pessoas pode mudar. Mas, enfim. Eles estão mantendo o elenco praticamente original ali das vozes. Que também é algo bem legal. E refizeram aí pra poder ter uma qualidade de áudio melhor. Você vai poder escolher entre dois modos, né? O 4K 30 FPS. Ou o 4K Upscaling, porém com 60 FPS. E aí você escolhe o que você prefere. Mais qualidade, menos FPS. Um pouco menos qualidade e mais fluidez no jogo. Tá? Isso é legal. Eles estão dando opções pra você mudar. E conforme vocês viram aí no título. Sim. O jogo vai ter uma espécie de pause. Mas, calma. Por que que acontece? É por um bom motivo, sabe? Eles adicionaram um modo foto no jogo. Algo que eles pegaram, parece, do próprio Shadow of the Colossus. Então, é legal. Tipo, vai ter um modo foto no jogo. Quando você abrir o modo foto, ele vai pausar o game. O que vai ser uma forma de pause, né? Você vai dar uma trapaceada se você quiser pausar o jogo. Você vai poder. Porém, quando você for invadido, né? Ou você estiver no online. Você não vai conseguir usar esse modo foto. Você provavelmente vai ser quicado ali do modo foto. Pra ser invadido. Então, não. Não adianta você pausar e entrar no modo foto. Que você não vai ser invadido, não. Vai. Porém, você vai poder pausar quando você não tá online. Ou simplesmente não tem ninguém invadindo o seu mundo. Isso até é legal. Eu gosto de modo foto. E, particularmente, eu acho que tanto faz pro Dark Souls ter pausa ou não. É a galera meio que criou uma coisa assim. Todos tinham. Teve gente que reclamou isso no Sekiro. Não vai mudar muita coisa, sabe? Quando sua mãe te chama ali. Sei lá. Sua mãe escorregou no banheiro. Você não pode pausar o jogo. Eu acho ruim. Você não tá online, cara. Qual o problema, sabe? É algo que eu não ligo muito. Eu sei que tem gente que vai ligar. Eu, particularmente, não ligo. Pior que vão falar que eu tô passando pano. Só porque eu não falo que eu não ligo pra pausar o jogo mais. Você vai poder aplicar filtros. Isso aqui é pra galera que tava reclamando. Ah, o jogo tá muito azul. Ah, eu não gostei da cor desse jogo. Você vai poder aplicar filtros de cores. Tipo Ghost of Tsushima, por exemplo. Que tinha aquele preto e branco. Mas também você vai poder aplicar filtros que fiquem semelhantes ali. Que deixam o jogo mais parecido possível com o Demon's Souls clássico. Então, se você não gostou da iluminação. Ah, tá estranho. Tá muito azul. Olha lá. Muda o filtro, meu amigo. Feliz. Olha, muito legal essa opção. Curti demais isso. E temos aqui, talvez, uma das notícias que muita gente esperava. E infelizmente, não. Não vamos ter a área lá dos gigantes. A 6th Darkstone. Que era uma área que foi abandonada durante o desenvolvimento pela From Software. Tem aquela área toda de gelo e papaplipas. Não. Eles falavam que eles não se sentiram no direito de fazer essa área nova. Então, eles optaram por não colocar. Tanto que, sim. O jogo tem mudanças. Mas, se você for ver, são mudanças singelas. E não mudanças que mudem muito o núcleo do jogo. E isso volta naquele ponto que eu falei pra vocês lembrarem lá. Não tem ninguém da From Software por trás do projeto. Então, será que seria uma boa ideia os caras criarem uma nova área? Com novos NPCs, chefes. E que isso se adapte totalmente a lore de uma forma coerente? Será que isso daria certo? Então, é algo que poderia até dar certo. Mas, ao mesmo tempo, poderia ter muito hate dos fãs. Porque os fãs são bem bolados. O Dark Souls 2 é odiado por muitos. Inclusive, só por não ter sido feito pelo Miyazaki. Então, eu não sei se isso poderia ser um tiro no pé. Ou poderia ser algo bem legal. Por mais que eles tentassem e não conseguissem tanto. Mas, o fato é que não teria From Software por trás. Então, eles acharam melhor não fazer a Star Trek Stone. Então, não. Não vai ter área nova. Isso aqui é bem triste. Muita gente estava esperando. Inclusive, eu. Mas, não. Não vai ter. Eles não se sentiram no direito de fazer. Eles fizeram alguns balanceamentos no combate. Isso também eu gostei. Você não vai poder... E uma coisa que eu não gostei é que o fato é que... Provavelmente, pelo que ele dá a indicar aqui... Ainda vai ter limite de peso. Então, você não vai poder ficar pegando qualquer item no seu inventário. Você vai ter que continuar aguardando o Stockpile ou Thomas. Não tem pra onde fugir. A maldição do Demon's Souls é você ter limite de inventário. Não poder carregar a quantidade de itens que você quiser. E, a princípio, não. Porque isso vem ao segundo caso que eles vão colocar, tipo, limites nas ervas que você pode carregar. Demon's Souls, ele se cura. Você cura usando as ervinhas, né? Tem as mais fraquinhas que vão subindo. Chegando até as mais fortes. Porém, quando você chega muito mais ali na frente do jogo. Você começa a ter, tipo, conseguir farmar e guardar. Ainda mais se você duplicar. Muitas ervas muito fortes. Então, você fica com 99 bagulhos que curam o seu HP inteiro. Então, meio que dá uma... Tira aquela sensação, ó, de dificuldade do jogo. De sobrevivência, em alguns casos. Você tendo 99 ervas. Se você usar uma, ela curar a sua vida inteira, sabe? Então, eles limitaram. Eles colocaram pra você achar algumas ervas mais fortes com mais frequência. Porém, você não vai poder usar tantas, tipo, 99. Igual você podia usar antes. Nas mais fortes. Então, deve ser, tipo, assim. As mais fracas, você vai poder usar 99. E essa quantidade de uso vai decrescendo. Até, sei lá. Eu não sei se vai ser 10, 20. Até lá, vai cair na erva mais forte. De cura mais forte que você tiver. É o balanceamento que eles decidiram fazer. E é algo que realmente, tipo, deixava o jogo muito mais fácil lá pro final. Eu praticamente não tinha muita sensação de perigo jogando com cacetada de ervas no inventário. Não vai ter níveis de dificuldade. Vai ser a mesma dificuldade. O jogo tá sendo feito na mesma base. As inteligências artificiais, inclusive, não foram modificadas pra você ver. Eles já fizeram alguns ajustes, tá? Então, não. Não teve ali grandes mudanças. A não ser, né? Nessa questão ali de alguns balanceamentos. Vai ter item, arma, armadura nova, né? E esses itens aí, provavelmente não são itens criados por eles, tá? São itens que estão no jogo, mas você não podia usar. Dark Souls faz muito isso. Tem itens excluídos que provavelmente eles devem reaproveitar. Mas, em geral, tem, tipo, um inimigo que usa uma certa roupa. E aquela roupa tá disponível só pro molde daquele inimigo. Mas ele poderia ser equipado pelo player, mas não tá disponível no jogo. Então, eu acredito que eles fizeram isso. Assim como eles fizeram com os sets ali da edição Deluxe, que a gente vai falar mais pra frente. E, por último só, nós temos o Fracture Mode. Que foi revelado que é um modo espelho. Um modo miro. Pra quem não conhece, se você já jogou Mario Kart, por exemplo. Você, depois de bloqueio, o modo miro. Que você joga o jogo, só que ele é espelhado. Então, se uma pista ia pra esquerda, agora ela vai pra direita. E o jogo vai ser da mesma forma. Ele vai espelhar o mapa. Então, se tem uma porta na esquerda, ela vai estar agora na direita. Isso dá uma sensação de um jogo diferente. De uma área diferente. Eu não sei se isso vai alterar posições de inimigos, tá? Mas, é legal. Esse modo que dá, tipo, você joga o de monstro de um modo diferente no modo espelhado. E que, sério, dá uma sensação, dá uma diferença. É engraçado. Você se perde em alguns casos, porque ficou espelhado. Esse é o modo novo Fracture Mode que foi revelado. Agora, por último, vamos falar aqui do fato de você ter que pagar pra ter armaduras. Pois é, saiu uma foto aqui que aqueles dois sets e uma arma que tinha sido mostrada que viria na edição Deluxe são exclusivos da edição Deluxe. Então, se você não comprou a edição Deluxe, você vai ter, tipo, dois sets de armadura e uma arma indisponível. Você não vai poder pegar lá no jogo. Isso, pra mim, é a pior coisa que tem no jogo, porque a Fram Software nunca foi de bloquear set. Se você quer ser fashion, se você quer colecionar todos os sets, você vai ter que ter comprado a edição Deluxe, que é a mais cara. E isso daí é uma DLC de itens que já tá no jogo e que vai ser desbloqueada pra você pagar atrás de uma parede. Então é aquilo. Já tá pronto, já tá feito, mas você tem que pagar por aquilo que já tá no jogo. Algo que eu, particularmente, odeio. Eu não curto. Eu já falei aqui, né? E isso se comprovou. E provavelmente vai ser igual Shadow of the Colossus, que tinha também o bow, o arco, né? Acho que era a espada, que mudava ali. Uma mudava, acho que, o design, e o outro mudava uma coisinha lá. E depois foi disponível esse pacote, né? Chamado Wonders Pack, que hoje custa 9 dólares. Então, tipo, uns 40, 50 reais esse pack. Que se você não comprou a Deluxe, você pode comprar esse pacote. Então, é uma DLC, né? Pronta, de duas sets de armadura e uma espada. É triste pra caramba. Porém, se você for comprar o de monstros um pouco depois, foi o que eu falei. Você pode, geralmente, em todas as pessoas foram assim. Se você não tinha DLC, um amigo que tinha podia dropar uma armada DLC pra você. E você poder usar aquela arma. Então, pode ser que isso aconteça também. Então, não se desespere se você for comprar a Deluxe. Você pode esperar e ver se algum amigo que comprou dropar aquela arma pra você, né? Tipo, ele pode criar um save novo. E provavelmente deve vir a cada save essas armas e o set. Então, ele vai e dropa pra você. Então, não precisa se desesperar e comprar a Deluxe. É uma prática que eu acho errado. Inclusive, eu já falei. Se eu tiver como, eu vou dropar esses sets pra galera. Aí, tá? Esse aqui é o pior problema do jogo pra mim. Enfim, essas aqui são as novidades. Tem as coisas... Tem muita coisa boa, né? Os próprios gráficos. As coisas novas que eles falaram que vão adicionar. Porque, além dessa questão de armaduras e armas. Eles vão adicionar outras que vão estar no jogo de acesso normal. Você vai poder acessar, tá? E... É esperar agora pra sair. Eu estou ansioso, né? Vamos ver como é que vai ser. Muito obrigado você que assistiu até o final. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Eu fico por aqui. É nóis. E fui.